Como o sorgo cresce como alternativa ao milho pelo país? O sorgo tem ganhado cada vez mais espaço para a alimentação do boi. Além de ser uma cultura mais existente à seca do que o milho, o sorgo é uma lavoura mais barata de ser instalada no campo. Um exemplo disso é na hora do plantio de uma lavoura de sorgo comparada à lavoura de milho. O sorgo forrageiro precisa de uma semeadura de 4 a 5 kg de sementes por hectare. E o sorgo granífero requer o plantio de 7 a 10 kg de sementes por hectare. Já no cultivo do milho, são necessárias de 16 a 21 kg de sementes por hectare. Somente na safra passada, 2021-2022, o crescimento da produção de sorgo foi superior a 30% no país, segundo dados da Companhia Nacional de Apastecimento. E para mais informações, acesse o portal do Giro do Boi.